Fala galera, beleza? Saindo aqui de casa para ir para a oficina, praticamente esse é o trajeto que eu faço quase todos os dias. Durante esse trajeto, agora você vai começar a acompanhar aqui, não só indo para a oficina, mas também quando eu estou levando o carro para os clientes. Mas muitas das vezes é o momento que eu estou mais pensando naquilo que eu posso fazer na oficina, naquilo que eu posso trazer de novo para agregar aqui no meu canal, enfim, uma estratégia, uma maneira diferente de falar com o cliente, de mostrar o resultado, de vender o meu trabalho ali junto para ele. E eu vou começar a trazer sacadas como essa de hoje. Bom, essa sacada está relacionada a uma das coisas que na minha opinião é mais difícil se fazer na nossa profissão, mas consequentemente é uma das coisas que a longo prazo acabam fortalecendo o seu nome, fortalecendo a sua marca aí na sua cidade. Quando eu digo o seu nome, sua marca, é a maneira que os seus clientes te veem. Muitos dos clientes que vão até a minha oficina hoje, eles já vão lá ou por indicação ou sabendo da qualidade do meu trabalho, muitas das vezes sabendo até o valor associado ali ao meu trabalho. Poderia resumir essa história basicamente dizendo como é a mesma coisa um cara que quando vai comprar uma Mercedes, uma BMW, um carro, ele já chega na concessionária ou ele já pesquisou antes de ir até a concessionária o valor do carro. Quando ele chega lá, ele já sabe mais ou menos quanto custa, ele sabe que muitas das vezes a margem de negociação acaba sendo bem pequena ou não tem, eles acabam não dando nem desconto. Enfim, dá pra se criar essa mesma estratégia no nosso ramo, no martelinho de ouro. Independente se você trabalha em delivery, eu também comecei em delivery, como muitos de vocês, talvez como você esteja começando ou vá começar ou até mesmo já começou. As primeiras coisas que eu e meu irmão, quando a gente veio pra Atibaia, foi fazer delivery. A gente ia ali nos estacionamentos, ia em qualquer loja que mexesse com o carro, deixava, se identificava. Dessa mesma maneira, trabalhamos sempre com uniforme, eu acho importante isso. Se identificava, deixava nosso cartão e falava aquilo que a gente estava fazendo. Enfim, mas quando o trabalho foi crescendo, basicamente o que a gente precisou fazer é começar a dizer não. E o que significa isso? É um processo doloroso, eu diria, contra-intuitivo também. Quando você, às vezes, precisa do trabalho, você precisa daquele ganho financeiro pra se manter, manter a sua estrutura, manter a sua família. E você começa a dizer não pra alguns trabalhos. Quando eu aumentei a qualidade, é um processo progressivo também, mas quando eu fui aumentando a qualidade de cada remoção de amassado, entendendo como ele funciona. Tem muito dessas partes mais técnicas nas aulas que eu dou ali na terça-feira no meu canal. Elas são 100% gratuitas, 100% online. Você consegue acompanhar de qualquer lugar do mundo. Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link pra você se cadastrar e ser avisado da próxima aula. Ou aqui em cima, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, enfim. Mas continuando, quando eu comecei a dizer não pros clientes, naquele momento que eu vivia, eu falava, cara, que loucura isso. Tem um ditado que os meus pais dizem, talvez você já tenha escutado, que é mais vale um passarinho na mão do que dois voanos. E hoje eu vejo que não. Mais vale você manter aquilo que você acredita, vender o seu trabalho por um preço justo, que a longo prazo, como eu disse no início dessa sacada, isso acaba sendo recompensado. Isso acaba sendo trazido de volta pra você. Porque quando eu dizia não ali no começo, é claro, a minha agenda, ela acabava sendo reduzida. O número de carros que eu fazia acabava sendo reduzido. Mas eu tinha mais tempo pra executar um bom trabalho. E você sabe, provavelmente, que o tempo influencia muito na qualidade do trabalho que a gente executa ali. Quanto mais tempo você tem, dependendo de determinado tipo de trabalho, mais qualidade você consegue colocar nele. Então, basicamente, essa é a sacada de hoje. Por mais louco que pareça isso, por mais contra-intuitivo que isso pareça, aprenda a dizer não. Aprenda a não trabalhar pra pessoas que não entendem aquilo que você faz, não valorizam aquilo que você faz. A primeiro momento pode parecer que você tá ganhando ali, segurando esse passarinho. Mas a longo prazo, a maioria das pessoas aí no nosso mercado de trabalho, acabam trabalhando anos assim, né? Anos, talvez possa ser até o seu caso. Tá aí um ano, dois anos, três anos, quatro anos, trabalhando dessa maneira e não conseguem escapar desse tipo de sistema. É claro que pra fazer isso, você precisa melhorar cada vez mais cada trabalho que você executa. Você precisa colocar mais qualidade ali no resultado final dos trabalhos. Que é isso que um bom cliente procura. Assim como o meu cliente que chega aqui na minha oficina, ele tá procurando um trabalho de mais alto nível e tá disposto hoje a pagar por esse trabalho. Acredito que na sua cidade existam muitos, mas muitos, muitos mais clientes que também estão à procura disso. Um bom trabalho associado com um preço justo. Então é isso. Essa foi a sacada de hoje. Deixa aí nos comentários o que você tá achando. Hoje tá meio difícil responder todos os comentários. Mas pode ter certeza que eu leio cada um deles. Eu leio, é uma das coisas que eu faço todo dia quando eu acordo pra manhã, quando eu chego aqui na minha oficina. É ler todos os comentários. Deixa aí o que você quer ver aqui no meu canal, aqui no meu Instagram, até mesmo no Facebook. Dependendo de onde você tá vendo essa sacada. É isso aí. A gente se vê agora num próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.